Olá pessoal, tudo bom? Estou de volta aqui com mais um vídeo. Para você que está chegando agora no canal e ainda não me conhece, seja muito bem-vindo a sua série Ávila. E para você que já está me acompanhando, quero deixar um abraço, mandar um abraço para todos vocês e agradecer pelos comentários aqui no canal e também aquelas que estão participando lá no Facebook, deixando os comentários, deixando as suas perguntas, sugestões de vídeos. Muito obrigada pela participação de vocês, meninas. Um beijo para vocês. E hoje nós vamos continuar a nossa série de vídeos no mês de março, onde nós vamos fazendo peças básicas com o nosso guarda-roupa. O mês de março é o mês da mulher e a mulher hoje ela trabalha fora, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela neva os eventos sociais, então nós precisamos de peças. Que venha nos atender em qualquer momento do nosso dia, certo? Então, nós aprendemos a fazer o chemismo nos dois vídeos anteriores. Vou deixar o link deles aqui para vocês. Se você ainda não assistiu, dá uma olhada junto. Vale a pena ter muita dica importante de modelagem, de corte e de costura nesses dois vídeos. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que é feita a modelagem de uma camisa de menina, que é uma peça purinha no nosso guarda-roupa. Vou deixar aqui a foto, né? O modelo, eu peguei um modelo de uma marca muito importante, muito famosa. Nós vamos fazer a nossa baseada nesse modelo, tá bom? Então, continue assistindo esse vídeo que eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo de como fazer essa camisa feminina. Para nós fazermos a nossa camisa, nós vamos precisar, a primeira coisa é tirar a medida da altura da camisa, qual comprimento nós queremos. Então, vamos colocar a fita métrica bem aqui, onde você faz a dobra do pescoço e vamos passando por cima do busto, até aqui a região onde você quer a sua camisa, tá? A fita métrica bem esticadinha, o corpo bem ereto. Então, eu quero a minha camisa batendo até aqui. Até aqui, para mim, deu 57 centímetros. Nós vamos precisar do nosso material de modelagem, que é a nossa base de blusa, frente e costas. Eu já tenho um vídeo onde eu explico, né? Eu ensino a como fazer essas bases. Vou deixar aqui em cima um link para vocês. Se você ainda não fez, para você fazer a sua base, dá uma pausa nesse vídeo aqui. Corre, faz a sua base e volta rapidinho para você fazer aqui o molde da camisa, tá bom? E também nós vamos usar o molde da saia, que também já tem um vídeo separado. E se não, vou deixar o link para você aqui também. Nós vamos usar o nosso material de modelagem, tá? As nossas réguas, fita métrica. Vamos usar o nosso lápis, borracha, tesoura para papel. Eu também tenho um vídeo separado onde eu mostro todo o material de modelagem que nós usamos aqui no nosso curso, tá bom? Bom, agora que nós já sabemos qual é o material que vamos usar, né? Nós vamos... O primeiro passo é pegar a base da frente da blusa e passar para um outro papel. Então, você esquadra, usa o seu esquadro para fazer isso aqui, ó, essa linha aqui nele. Porque aqui a gente vai estar criando um ângulo reto para o molde não sair em tudo, tá bom? Você usa o seu esquadro para fazer isso. Aqui eu deixei mais uma linha aqui, porque essa aqui vai ser a linha do 3 passos, mais o acabamento da peça. Então, deixa eu traçar aqui no escuro para vocês verem. Então, aqui é o meio da peça, né? Nós vamos estar trabalhando agora daqui para cá. A primeira coisa que eu vou fazer é a alteração da cava. Vou pegar e vou marcar. Colocar aqui a régua, né? Bem, alinhando aqui com o ombro. E vou descer um centímetro aqui no ombro. Deixa eu marcar aqui com a métrica. Então, você desce um centímetro aqui no ombro. Marca aqui o meio, né? Da ponta do ombro até na linha da cava, acha o meio. E sai para fora, abrindo essa cava, também um centímetro. Então, ficou aqui, ó. Na linha da cava, aqui, ó, no finalzinho aqui da minha cava, o que é que eu vou fazer? Eu vou descer um centímetro e vou enlarguecer essa peça, abrindo ela, um centímetro. Vou ligar os pontos usando a curva francesa. Essa aqui agora é a minha nova cava. Um centímetro, um centímetro, um centímetro, tá? Próximo passo, nós vamos descer um pouquinho o decote. Então, na parte do meio da frente, vamos descer um centímetro e refazer o contorno do decote. Usando também a curva francesa. Observe que a mudança começou a partir, mais ou menos, aqui, do meio do decote, tá? Então, você vem, coloca a curva francesa, né? Ó, refazer um pouquinho aqui esse decote. Então, nós já alteramos o decote, alteramos a cava. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos usar o esquadro, vamos alinhar o nosso esquadro nessa linha aqui da cava e vamos pegar aqui do pontinho onde nós abrimos a nossa blusa e vamos traçar uma reta. Pronto. Depois de traçada essa reta, aqui nós vamos marcar aqui o comprimento da blusa. A minha blusa, eu marquei ela com cinquenta e sete centímetros, ela tinha medido. Então, eu vou passar aqui cinquenta e sete. E vou esquadrar, alinhando a linha do meio da blusa, do meio da frente, tá? Sempre esquadrando, pra roupa não me cortar. Pronto. Essa aqui vai ser a barra da minha blusa. Eu quero fazer um leve arredondamento aqui na lateral, então eu vou subir um centímetro. Eu subo aqui um centímetro e refaço. Aqui, eu vou alinhar aqui, ó. Essa parte mais reta, quando eu começo a subir, ela vai encostar aqui no pontinho que eu criei aqui, tá? Ó, aqui tá alinhado com a barra. Aí ela vai começar a subir aqui, ó. Começou a subir daqui. Mais ou menos, do meio pra lá, deu uma distância de quatorze centímetros. Então, ele arredondou dez centímetros aqui na blusa, ok? Agora, nós vamos estar trabalhando a questão da largura. Se você é uma pessoa que o seu quadril e o seu busto são proporcionais, aqui provavelmente já tá certa a largura da sua blusa. Mas, a maioria da mulher brasileira, o quadril dela é bem mais largo do que o busto. Então, se nós fizermos somente assim, sem conferirmos com a largura do nosso quadril, provavelmente essa camisa vai ficar pegando aqui no quadril, tá? Então, o que eu preciso fazer? Vou pegar a base da blusa, da saia, aliás, e vou colocar aqui, ó. Alinhando com essa linha aqui, né, que veio por cima, tocando a lateral dela aqui na cintura da blusa, ok? E vou fazer um pontilhado, pra nós vermos se eu vou precisar, quanto que eu vou precisar aqui. Se a minha blusa, ó, essa linha, a linha aqui, ó, minha, se a minha blusa eu quisesse ela mais comprida até na altura do cabelo, se fosse, né, uma camisa mais comprida, ia ficar faltando quase dois centímetros, mas, como ela é até aqui, ainda eu tenho aqui meio centímetro de folga. Mas, gente, se eu for usar essa blusa, aqui ela tá bem a pontinha do meu quadril, se eu for usar essa blusa em cima de uma saia ou de uma calça, ela vai ficar apertada. Então, nós precisamos abrir aqui, vamos abrir três centímetros, se a gente achar que ficou muito larga, a gente aperta. Mas, é melhor você deixar aqui um pouquinho a mais e fazer a prova e ajustar do que você fazer a roupa muito apertada aqui nessa região quadrilha, tá bom? Então, aqui, eu vou pegar e vou dar continuidade a essa barra aqui, tá? Pronto, só dar continuidade. Eu vou fazer o seguinte, antes de fazer a linha da lateral, eu vou fazer aqui a modificação na pence. A minha pence, ela tem cinco centímetros de profundidade, mas, pra camisa, normalmente, a gente usa os três centímetros só. Então, dessa linha aqui, da primeira linha da pence, nós não vamos tirar ela do lugar, não. A posição dela é sempre aqui, tá? Nessa distância aqui, igual eu ensinei pra vocês no vídeo de fazer a base da blusa. Então, daqui pra lá, eu vou marcar três centímetros. Deixa eu usar uma caneta mais grossa. E vou marcar aqui o meio, o meio de três centímetros, um e meio, tá aqui, certo? E vou refazer aqui as laterais, o meio e a outra lateral da pence. Então, a minha nova pence, é essa aqui, essa linha aqui tá desprezada e essa aqui também. Sobrou pra cá, dois centímetros. Se eu quiser que essa blusa, ela fique reta na região da cintura, eu não preciso fazer nada. Mas, se eu quiser uma blusa um pouquinho mais acinturada, eu vou pegar a partir dessa linha aqui, e vou entrar esses dois centímetros aqui. A minha blusa, eu quero ela mais acinturada, então eu vou entrar. Ok? Agora, gente, eu vou refazer, então, a linha da lateral da minha blusa. Com a sua régua de faiate, você vai colocar, colocar ela aqui, com ela nessa posição, e aqui a cintura. E vou ligar, eu vou, deixa eu esticar aqui a ponta dessa pence pra cá, pra cá. Tá bom, deixa eu só fazer uma coisa primeiro, antes de ligar daqui aqui, que eu esqueci de fazer, tá? Era pra fazer isso aqui primeiro. Vocês estão observando que a minha pence, ó, a minha nova cava agora é essa. E a minha pence tá saindo daqui, tá vendo? Muito juntinho, não vou ter como fazer essa pence, não vai sobrar a costura aqui. Eu vou deslocar essa pence. E já vou deslocar, e já vou alongá-la até o ponto O aqui, que é o ápice da pence, de cintura. Porque nós vamos transferir essa pence daqui pra cava. Porque como vocês podem ver no modelo, essa camisa, eles fizeram a, ela com recorte saindo aqui da cava, tá bom? Então, esse detalhe aqui também de transferir essa pence pra cá, eu já tenho um vídeo separado. Deixei, vou deixar aqui em cima pra vocês, o link deles, pra vocês clicarem direto. E também, gente, lá no blog, aqui, vocês podem observar que eu fiz um post sobre transporte de pence também. E fiz várias observações. Dá uma olhada lá, que vai ser muito útil pra vocês, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Bom, eu vou descer com essa pence 3 centímetros. Então, deixa eu marcar. 3 centímetros deu aqui. 3. E vou manter a profundidade dela de 3 centímetros, né? E vou fazer, mas sempre, ó, daqui pra lá, tá? Aqui é a linha do meio. E essas aqui são as laterais. Ok? Essa pence aqui, essas linhas aqui, a gente despreza. Então, essa aqui é a minha nova pence de busto. Mais uma vez, eu vou dar a pence. Se eu não fosse, ela seria o lugar dela aqui. Eu prolonguei ela até aqui o busto, porque nós vamos transferir pra cá e tem que ser feito assim, tá? Detalhes, mais uma vez, dá uma olhada no vídeo de conferência de pence e lá no bloco. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou unir. Acabar de fazer aqui a lateral da lusa, né? Continuar aqui. Então, eu vou pegar essa... É, eu vou pegar essa faiate e vou colocar aqui. Deixa eu dobrar essa pence aqui. Vai ficar mais... Ó, eu dobrei a pence unida aqui a linha na lateral. E vou, a partir dali, vir pra cá, tá? Eu acho que eu tivesse já com esse papel cortado. Não, não cortei. Aí, pronto. A casca daqui pra cá. Ó, ficou assim a minha camisa. Ela vai ficar acenturada. Se você não quiser, é só não entrar aqui com a diferença da pence que sobrou, tá bom? Deixa eu ver mais um pouquinho. Agora, nós vamos pegar essa pence e vamos prolongá-la até a linha da barra. Ó, sempre nessa linha aqui, no meio do meio da pence, você prolonga ela até encostar aqui na bainha. Da bainha, você mede meio centímetro pra cada lado. Pronto. E liga aqui. Daqui aqui. E daqui aqui. Você observa, gente, que quando a gente faz uma pence, aqui ela forma um ângulo reto, tá vendo? Ela dá esse biquinho. Mas na hora que você for cortar essa pence, aqui tem que ser arredondadinho. Você não corta fazendo esse bico, não. Você dá uma arredondadinha, tá? Porque senão, na hora de costurar, dá problema. Eu não vou fazer a transferência da pence agora, mas eu já vou marcar aqui a localização do meu recorte, de onde vai sair, tá? Então, eu vou pegar a cava, com a fita em pé, e vou medir, ok? E vou marcar na metade. Então, aqui, meu, 21, 10,5. Aqui. E vou pegar a minha pence, e vou ligar esse ponto aqui. Marcando, então, onde vai ser o recorte que vai ter na hora que eu fizer a transferência dessa pence pra cá. Então, a parte de pence, de recorte, eu já fiz laterais. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o trespasse do abotoamento, tá? Como é que faz? Pra calcular essa distância do trespasse, nós precisamos saber qual é o botão que vai ser usado. Então, se você for usar um botão, por exemplo, um botão de 1 centímetro, essa largura do trespasse vai ser de 1 centímetro, mais o valor da metade dele, que é 0,5. Tá bom? Então, o meu trespasse vai ser de 1 centímetro e meio. O tradicional é deixar 2 centímetros. Então, se você quiser deixar, se você ainda não sabe qual o tamanho do botão, normalmente, pra camisa, o máximo que a gente deixa são 2 centímetros, né? Mas eu vou deixar 1 centímetro e meio, porque eu vou usar um botão pequeno. Então, esse aqui é 1 centímetro e meio que eu deixei para o trespasse. Agora, eu vou fazer o arremate. Então, a partir da linha aqui do trespasse, eu vou marcar 4 centímetros e vou fazer uma paralela aqui à linha do trespasse. Eu vou pegar e vou prolongar aqui a linha do decote, tá? Dessa ponta aqui, eu vou subir 2 centímetros e vou esquadrar aqui. Então, tá feito esse aqui, aqui é o acabamento. Agora, o botão, ele é colocado aqui nessa linha do meio e a casinha também, né? Então, você vai marcar, ver a distância que você quer de um botão para o outro, para poder fazer a marcação das casinhas. Eu vou fazer o seguinte, o meu primeiro botão eu vou começar com 8 centímetros de distância. Vai ser aqui, cadê? Não, aqui na linha do meio, tá gente? Meio, no meio da frente. Então, na linha do meio da frente, eu vou marcar onde vai ser a minha casinha. A primeira casinha vai ser aqui. Então, eu vou fazer a minha casinha aqui. Como o meu botão iria de 1 centímetro, eu vou fazer a casinha com 1 centímetro e meio. E eu vou fazer ela assim, vertical, tá bom? Então, aqui tá a primeira casinha. A minha segunda casinha, eu vou dar um espaço de 7 centímetros de um botão para o outro. Se você quiser fazer com menos, ou você quiser fazer, tipo assim, 2, né? 2 e 2, aí vai depender do modelo. Mas eu vou colocar aqui, vou colocar 6 centímetros. Vou aproveitar essa linha aqui do busto e vou colocar aqui o primeiro botão. É até bom, eu gosto de um botão aqui nessa direção que evita da blusa ficar abruda, né? Então, aqui tem uma outra casa. E assim eu vou marcando, deixando 6 centímetros até chegar lá embaixo. Então, tá marcado aqui as minhas casinhas. Deu 1, 2, 3, 4, 5 botões só na frente que deu. Agora que eu já resolvi a parte da frente, eu vou recortar. Gente, depois que eu recortei aqui a base, então ficou assim a parte. A frente, né? A camisa na parte da frente fica assim. Aqui é o meio da frente, aqui é a lateral da frente. Tá? Antes de vocês cortarem certinho, vocês só dão uma conferir. Agora, imagina, aliás, agora que nós cortamos, o que nós vamos fazer? Você vai conferir essa distância aqui, se ela tá, esse recorte aqui, essa linha do recorte, tá a mesma medida da parte de cá. Eu medi a minha e ficou na mesma, do mesmo tamanho, tá? Você coloca a fita métrica, toda vez que for medir alguma coisa assim que tem arredondamento, tem que ser com a fita métrica nessa posição assim. Então, eu dou a mesma medida. Mas, se acontecer, por exemplo, dessa parte aqui ficar menor, 1 centímetro, normalmente acontece, pode ser que aconteça, se essa profundidade aqui for muito diferente, acontece, né? Acontece, né? Então, você sai aqui, ó, aumenta aqui, pra cá, essa linha aqui, a diferença que tiver faltando pra encaixar aqui, tá bom? E refaz a capa. Bom, a parte da frente agora, então, eu já fiz aqui o recorte, né? E vou fechar essa pence aqui. Então, quando eu faço isso, como eu mostrei pra vocês no vídeo de transferência de pence, na hora que eu faço isso, a pence do busto, ela veio aqui pra cava. Esse recorte aqui de cava, ele é excelente pra quem tem busto grande, pra quem fica mais fácil pra você tá fazendo os ajustes da peça, caso dê algum papinho, alguma coisa assim. Então, ó, fechei com o alfinete, vocês observam que ela veio até aqui assim, eu prolonguei essa linha da pence, tá? Aqui, ó, formou um biquinho, a gente vai e tira esse biquinho bem suavemente, só pra dar uma arredondada, tá? Pronto. E aqui, eu cortei arredondão, tá vendo? Eu não fiz aquela quininha da pence, tem que ser arredondadinho, na hora de costurar não, dá tudo certo. Agora, eu vou fazer a base das costas, essa aqui é a frente, já ficou pronta. Nas costas, nós vamos proceder da mesma forma que nós fizemos na frente. Vamos pegar a base, passar por um outro papel, vamos fazer as alterações aqui da cava do mesmo jeito que fizemos na frente, um centímetro no ombro, um centímetro no meio da cava, um centímetro descendo e um centímetro abrindo essa bruxa. que é fazer a cava da mesma forma. Depois que fizermos a cava, vamos usar o esquadro, alinhando aqui pela linha da cava, tocando aqui nesse ponto aqui, e vamos esquadrar para baixo. Aí, aqui já está definido o comprimento, eu vou pegar aqui essa pence e vou descer com essa linha aqui do meio, até tocar a linha da bainha, tá? E vou fazer a mesma coisa, meio centímetro para cada lado. Então, já está feita aqui a cava, já fiz a pence, agora eu vou colocar a base da saia para ver aquela questão da largura do quadril aqui nas costas, como é que vai ficar, tá? Nas costas, olha quanto é que está faltando de quadril, ó. Está faltando dois e meio, bem, ok? Está faltando dois centímetros daqui para cá, ó, para dar a largura do meu quadril. Na frente, vocês lembram, eu a partir aqui da linha do quadril, eu saí três centímetros. Então, eu vou sair aqui também, três centímetros, tá? Vou pegar aqui a régua de alfaiate e vou refazer ali, dando aquele arredondadinho de um centímetro para cima aqui, tá? Igual eu fiz na frente. Então, essa aqui agora é a minha linha da lateral da minha camisa na parte das costas. Então, está feita aqui a interpretação do modelo da camisa na parte das costas. Eu vou cortar agora. Bom, ficou assim, gente, o molde das costas da nossa camisa. O que nós precisamos agora é conferir se essa altura da lateral das costas ficou igual à altura da lateral da frente, né? Agora, com o nosso molde do corpo da blusa da nossa camisa está pronto, nós vamos fazer o molde da manga. Então, para nós fazermos o molde da manga, nós precisamos fazer, tirar a medida do contorno da nossa cava da frente e das costas e vamos lá na nossa tabela, onde eu ensino para vocês, eu passo para vocês quais são as medidas de fazer a manga. Eu não vou fazer aqui o passo a passo a manga, porque eu já tenho um vídeo onde eu ensino o passo a passo certinho como fazer manga e também lá no blog eu fiz um post lá com todo o detalhamento dessa manga, tá bom? Então, você dá uma olhada lá no blog, dá uma olhada no vídeo de como fazer base de manga e faz a sua manga usando essa medida agora de cava que nós temos aqui, tá bom? Então, gente, o processo de montagem do corpinho da nossa camisa foi esse, é um processo fácil, prático, né? Mas eu vou encerrar esse vídeo aqui, eu não vou passar agora o colarinho nem a manga, porque eu vou fazer em vídeo separado para vocês, para que toda vez que você tiver dúvidas específicas em colarinho e em manga, fica mais fácil de você procurar aqui no meu curso, tá bom? Então, eu vou encerrar esse vídeo de hoje com esse corpinho da camisa feminina e já vou postar para vocês no meu próximo vídeo, vai ser de como fazer o colarinho da camisa, tá bom? Então, agradeço a você por ter assistido até o final. Se você gostou, deixa aqui assim, eu tenho o gostei, né? Clica no gostei. Também compartilha na sua rede social, tem muita gente querendo aprender modelagem, nós somos aqui para isso, né? Para compartilhar esse conhecimento. E se você que está me acompanhando e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, porque o inscrito ele é notificado a cada vídeo, a cada vídeo que eu posto e não perde nada daquilo que está acontecendo aqui no canal, tá bom? Então, mais uma vez eu te agradeço, um abraço e até o nosso próximo vídeo, onde eu vou mostrar para vocês como fazer o colarinho dessa camisa. Não pensem, meninas e meninos, tchau!